Dois Toques, oferecimento Kia Ilifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110, IGBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, seja bem-vindo. Estamos chegando para mais um Dois Toques e depois dos jogos de ida, né? Que abriram essa fase da Copa do Brasil. O Grêmio ficando num empate aqui na Arena com o Bahia. Agora vai ter que decidir lá na Arena da Fonte Nova. E o Internacional perdeu para o Palmeiras e terá que reverter agora na próxima semana no Beira-Rio. Embora o Inter foi com esse objetivo, né? Era pelo empate ou perder pelo escolhe mínimo. Para tratarmos desses outros assuntos comigo, Zagueirão, Colorado, Larri e Chaves. O polêmico e reverente Ângelo Garbazes. Para quem que vai sobrar hoje? Eu quero saber. Para os dois. Para os dois treinadores. E Ricardo Vilar, mais conhecido como Rico Vilar, gremista do grupo MGI, lá do Tricolor. Bom, você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. E para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, no nosso Twitter, no site, no YouTube, no Face, que você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua mensagem, interagindo e fazendo o programa conosco. Também compartilhando. É importante que você compartilhe aí com os seus amigos, né? Pedindo para que compartilhe os seus amigos e nos seus grupos, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. No último dia 2 completamos apenas um aninho no ar, né? Então é importante que você faça isso, porque você nos assiste a qualquer lugar do mundo. É uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso estado, com produção totalmente local. Levamos para o mundo, né? Porque somos uma emissora transmídia, então você nos assiste aonde tiver, em qualquer lugar do mundo. Como é o caso do Rico Vilar, que esteve fora, né, Rico? Nos assistindo lá. Nos assistindo a Espanha, lá, a nossa programação, o nosso Dois Toques, toda a programação da nossa RDC TV. Nosso Dois Toques para a Simio Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação é a nossa área. Mas aos 65 anos, nossa força de transição e GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família. É uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária. Então não tem outro caminho para a sua segurança e também da sua família. Bom, mas o Internacional, ontem, no jogo de ida, com o Palmeiras em São Paulo, no Allianz Parques, olha, e até inclusive em questão de tumulto aí com o presidente, com a direção do Internacional, no Camarote. A gente tem a palavra aí no programa, vai mostrar do Roberto Mello, que foram, inclusive, ameaçados de morte. De um Camarote ao lado de onde estava a direção do Internacional. Mas no campo, o Internacional, que foi exatamente com essa proposta, o Internacional, ou seja, continuam mesmo jogando fora de casa. Era o Palmeiras? Bom, era o Palmeiras. Quem nos traz a história do jogo de ontem e a vitória do Palmeiras é o repórter Pedro Oliveira. Para o jogo da ida, o Dair resolveu mudar a sua escalação. O treinador preferiu ter Patrick no time para melhorar a marcação e resolveu deixar D'Alessandro no banco de reservas. Não, essa é uma opção. Primeiro que o Patrick não trabalhou na articulação. O Patrick jogou pelo lado do campo, preenchendo um setor de corredor. Quem tinha esse trabalho de articulação era Nico, Edenilson e Nonato. Os dois times tiveram quase um mês de parada. Mas para o Palmeiras foi como se nunca tivesse parado de jogar. Quem abriu o placar foi Zé Rafael, de cabeça, logo nos primeiros minutos de jogo. Mesmo com a vantagem, quem procurava atacar mais era o Palmeiras. Nico Lopes até tentou de fora da área. Mas foram Dudu e Zé Rafael que mostraram perigo. Se nós tivéssemos tido mais qualidade na hora final, no passe final, na escolha final, quem sabe poderíamos ter feito mais um gol. E a gente veio aqui, jogou, quando conseguimos, botamos a bola no chão, conseguimos jogar, quando o Palmeiras também nos deixou, né? Não é só nós que... O Palmeiras existe um adversário e o adversário impôs dificuldade para isso. Ele impõe não só a nós, a todo mundo, porque é muito forte na marcação, tem uma imposição física muito forte. Já no segundo tempo, a história foi diferente. Agora quem atacava era o Colorado, mas não tinha nenhuma efetividade. Então, no segundo tempo, eu acho que o jogo... A competitividade que teve no primeiro, que foi muito alta, muito forte. E aí conseguimos até ter mais posse, criar situações, criar infiltrações, finalizações de fora da área. Eu acho que, nesse sentido, o jogo foi igual, né? O gol foi de um rebote de escanteio. Sendo assim, os dois times se contentaram com 1x0. Seja o Inter, por decidir em casa na semana que vem, ou o Palmeiras, pela vantagem adquirida. O que mais importa é que o jogo está em aberto. Dentro do Beira-Rio, nós somos muito fortes. Contamos muito com o nosso torcedor. Lá vai ser uma junção de time e torcida, para que a gente consiga também o resultado. Os 90 minutos finais serão no Beira-Rio, na próxima quarta-feira, para decidir vaga à semifinal da Copa do Brasil. Pois é, um jogo de 180 minutos, são jogos de ida e de volta. O Internacional terá agora, e aposta nisso, e foi para lá, exatamente apostando nisso. Ou seja, administrar um resultado, um empate. Bom, o que a gente viu no jogo de ontem, foi uma cópia do jogo do Campeonato Brasileiro. Onde o Palmeiras venceu por 1x0, o Inter com a mesma postura, e o Inter não muda. Ah, é o Palmeiras. Eu acho que o Inter respeita, o que tu tem que respeitar o adversário, o Palmeiras tu tem que... Mas eu acho que o Inter respeita demais, né? Teve uma diferença no jogo anterior, do jogo pelo Brasileiro, o Inter pressionou o Palmeiras, criou oportunidades, reclamou de penalidades que aconteceram. E ontem nem isso. Porque atacou, e ontem o Inter não conseguiu atacar. O Guerreiro é um grande atacante, está vivendo um ótimo momento, mas eu acho que o Inter não conseguiu chegar com o número de jogadores que possibilitassem algumas jogadas de lado, de campo, de cruzamentos. O Inter não conseguiu. Teve alguns lances de chutes esporádicos do Nico Lopes e chances de gol... O Internacional no primeiro tempo só teve um chute fora da área do Nico Lopes. Eu tenho razão. Acho que foi pior ainda. Foi pior que aquele jogo com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Eu achei que a parada acabou um reflexo negativo para a equipe do Inter, pelo que vinha jogando. E alguns jogadores jogaram muito aquém do que jogaram, do que estavam jogando. Mas eu acho assim, a discussão maior é aquela. Adalessandro tem que jogar? Claro que tem que jogar. É nítido, é notório, pelo que a equipe do Inter joga. Eu sou partidário. Sempre que joguei, tu tem um jogador diferente, uma qualidade, tu tem que colocar os melhores. Se o jogador tem condições de jogar, coloca para jogar. E aí, porque ele faz os outros melhorarem o desempenho. Pela qualidade que ele tem. Aí tu deixa o jogador da qualidade. E a gente entende, a gente tem que aceitar. A comissão técnica tem essa avaliação. Ou seja, Adalessandro, meu sim, jogador de alto nível, mas um jogador que não tem mais capacidade de atuar jogos quarta e domingo. Então, é verdade que já Adalessandro e Guerreiro estão fora do jogo contra o Atlético Paranaense no próximo domingo, porque eu entendi essa decisão com o Palmeiras na quarta-feira. Mas o que não dá para entender é exatamente isso. Então, se tu não ficou, a exemplo do Grêmio, o estilo, treinando quase 20 dias. Tiveram 10 dias de folga, 11 dias de folga. Ou seja, então tu não tem essa sequência de jogos, tu não tem esse desgaste físico. E aí tu vem para um jogo fora de casa com o Palmeiras e o outro jogo, então é verdade que ele vai ficar fora do jogo de domingo contra o Atlético, na outra quarta-feira. Aí tu popa. O Patrick é um jogador, na minha opinião, já deu o que tinha que dar para o Internacional. Aí tu abre mão da capacidade. O que é o Adalessandro fundamental? Aí ele apostou nessa, que não é uma questão de marcação, enfim, uma postura tática. E aí, quando tomou o gol, aí no segundo tempo, aí o Adalessandro passou a ser jogador decisivo. Aí que eu vejo, eu quero dizer o seguinte, no plantel, o Palmeiras pode ter mais plantel que o Internacional. Agora, dentro do campo, os 11, é para ele. Eu não sei por que se amedrontar. Eu vou dizer o seguinte, não vou questionar o treinador do Internacional pelo trabalho que ele fez até aqui. Mas ele, fora de casa, é cagão, é medroso, procurou botar o Patrick para fechar pelo lado esquerdo, para segurar o Marcos Rocha, enquanto que o Palmeiras, com quem tinha para se preocupar com o Internacional ontem? Não tinha ninguém. O Guerreiro estava um mosca tonta, com a bola sem chegar. O Nico Lopes querendo resolver a jogada na individualidade. Então, eu quero dizer o seguinte... Eu não vou exigir esse termo que tu disse, eu não vou. Até para não agredir o todo, não é questão, para não agredir o teu respeitador. Eu não vou usar esse termo. Mas essa foi uma postura que eles não utilizam, exatamente por isso. Por isso que eu disse, eu abri o programa, acho que tu tem que respeitar o Palmeiras. Só que eu acho que é respeitar demais. Demais. E outra coisa, quem joga daquela maneira que jogou contra o Palmeiras, e se o jogo não fosse contra o Palmeiras, se fosse contra o Cruzeiro, ou se fosse contra o São Paulo, ia jogar da mesma coisa, porque eu acho que falta uma personalidade para jogar de igual para o Vivaldo. E quem tem esse tipo de personalidade, não merece título. Ou, daqui a um pouco, ele tem consciência das limitações que o Inter tem. Talvez seja isso. Porque o Inter é um time limitado. Eu até entendo a preocupação do Odaí, porque pela atuação do Wendel, que a gente viu que ele tem um cara que já está sentindo, e a preocupação era justamente pelo fato do Iago ter saído e o Wendel, que ele estava há muito tempo sem jogar. E um parênteses, acho que tiveram saudade do Iago, né? Claro, sim, nós falamos isso aqui em outros programas. Eu tenho saudade do Iago, né? Porque o Iago é um jogador que tem a tal falada intensidade, tem velocidade, principalmente é um jogador de desafogo. Os jogadores do Inter sempre tinham aquela opção de jogar uma bola do lado esquerdo que ele passava em velocidade. Hoje não tem mais. E tu que fosse zagueiro, me explica o negócio, uma jogada tradicional, cruzada de um lado para outro no segundo pau, eu não vi o zagueiro e não vi o lateral na jogada. Não, não, o Balbo Garbácio, mas aí o futebol é feito de erros também, né? Aí se tu não tem erro, tu não vai acontecer nada, né? Mas sabe que a jogada do Filipão é muitas vezes alçada a bola para a área. É que é complicado também. A gente fala assim, o Inter poderia ser mais ousado, mas também sai para cima, toma um segundo gol aí, realmente complica. É desde o início, antes de levar o primeiro. O que vocês acham que tem uma tarefa mais difícil ou menos fácil, o Grêmio ou o Inter agora na próxima? Eu acho que a Bébio tem situações semelhantes. São situações semelhantes. Mas a postura que o Inter tinha e essa que ele apostava, ou seja, era uma marcação, uma marcação em cima do Palmeiras, e aí ou para sair no contra-ataque, mas o Inter não foi onde ele se encolheu? Ou o Palmeiras empurrou o Internacional para dentro do seu campo? Embora o Palmeiras tenha ganho o jogo, o Inter não teve situações de gol, eu não vi assim, não houve uma supremacia, né? O Palmeiras também, o Carbasco falou aqui antes, e eu concordo plenamente, falei em outro momento, o Palmeiras não, o Palmeiras tem bons, muitos bons jogadores. Tem um plantel bom. E tu não vê assim um grande, tem outro jogador que se destaca, mas tem deficiências. Por exemplo, se o Inter, na minha maneira de ver, se o Inter explorasse aquele lado direito da defesa do Palmeiras, aquele zagueiro... Diego Barbosa. Não, o Diego Barbosa... O Juninho? Não, o Marcos Rocha, que o Inter se preocupava que ele fosse atacar bastante, e o zagueiro Luan, que eu acho um zagueiro fraco, já que eu estou falando, ah, foi zagueiro e tal. O Luan com o Marcos Rocha, que é um jogador que deixa espaço às costas, o Inter não tinha um jogador ali. Acho que o Inter, no momento, ele está com dificuldade desse segundo atacante. Ele tem alguns jogadores que foram contratados, como o Neilton e o Wellington Silva, e esse jogador está fazendo falta no Inter, esse jogador de velocidade, porque isso aí cria mais condições para que o Guerreiro possa jogar também. O Guerreiro não passou, deixou de ser aquele jogador importante aí, e ele mudou o posicionamento dele lá, e deixou, deixou de ser o jogador que ele era. Falando em Guerreiro, o que você achava da declaração do Guerreiro no final do jogo? Eu não vi essa perseguição de arbitragem, esse erro de arbitragem tão crasso que ele menciona no final do jogo. Eu acho que ele está somando com o jogo anterior. Foi, foi, foi. Mas eu, como colorado, eu enxerguei três faltas claras e uma na risca da área grande nele, e eu acho que por aí, e logo após, ele saiu do jogo. E aquele lance, bom, tem um da Alessandro que pode bater uma falta, ele também bate muito bem, e ali nós teremos uma oportunidade. Mas a... É que a declaração é forte, assim, parece. Eu sou um crítico da arbitragem brasileira, porque nós temos um país que nós sabemos todos os problemas que nós temos. Nós temos uma CBF corrupta há décadas. Quem comanda isso aí? Quais são os antigos dirigentes, malandros, que têm força na CBF? Que força é essa que se diz? Ah, não tem força na CBF. Mas o Abra não teve influência no jogo? Eu não vi, eu acho que eu concordo contigo que foi mais em relação ao anterior. Mas são lances pontuais. O cara simplesmente... O cara só alegou que teve muita falta, colocou o jogo, colocou falta. Mas não teve jogo, não teve lance decisivo, que é arbitragem. Os caras falam, o árbitro que deixa o jogo correr. O que é deixar o jogo correr? Se acontecer uma falta, ele tem que parar a jogada, não tem que deixar correr. Agora, eu sempre fui aqui no programa, reconheço a minha culpa, de um crítico muito contundente com o D'Alessandro, que eu achava que o D'Alessandro ia até um ponto e depois morria no jogo. Mas eu assisti algumas partidas últimas que ele correu feito um guri. Aí eu escuto a entrevista do preparador físico, há duas semanas atrás, ele diz, o D'Alessandro tem condições de jogar 90 minutos. Se ele tem condições de jogar 90 minutos e teve todo esse tempo parado, por que não foi escalado lá? Parece que ele não tem mais condições de a intensidade de jogar quartas e domingo. Mas foi uma opção do treinador. Eu sei, não foi minha. Não foi minha, mas foi errada. É um treinador medroso. Porque se fosse um treinador que quisesse jogar de igual para igual, ele botaria o D'Alessandro para pifar o Guerreiro na frente. Tem que reconhecer que é a superioridade do Palmeiras. Mas de time por time não. Se joga de igual para igual, tu ia estar aqui, toma dois, toma três, toma quatro, tu ia estar aqui dizendo, ah, virou, tirou de pato a ganha, foi jogar, querendo atacar, se viu. Não toma. Como que não? Só que ele não te conhece. Não, não toma. Não toma. Porque se ele dá um calor no Palmeiras, o Filipão também ia se resguardar. Agora, agora, chamar o outro... Para aí que é isso. Aqui, dá calor no Palmeiras, jogando no Allianz Parque. Sabe há quantos jogos o Palmeiras não perde e não toma gol no Allianz Parque? Sabe há quantos jogos? Dezenove. A última partida, dezoito jogos, a última partida foi pelo Campeonato Paulista e perdeu para o Corinthians. Não toma gol. Ele não gosta do que eu digo, Larry, mas eu vou repetir o que eu digo há dez programas. Sabe o que é? Se o Internacional fosse homem, era o gênero que toda a família queria, sabe por quê? Ele não desempenha fora de casa. Não vem com esse teu discursinho barato. Isso aí é coisa barata. Não é barata, não. É verdade. Ele não desempenha fora de casa. Barato. É o tipo do gênero que todo... Já repetiu, já repetiu. Não precisa de repetir isso aí. Diferente do ano passado, que o Inter, inclusive a campanha do Inter, teve muito a ver com o início, que o Inter ganhou muitas partidas fora de casa e era o Andair, o técnico também. Então é uma questão meio inexplicável. Mas por isso que eu digo, acho que ele tem consciência das fragilidades do Internacional. O Internacional evoluiu em relação ao ano passado. Mas não é esse super time. É um time que tem as suas limitações e tem que jogar exatamente por isso. Ou seja, saber o que tem e tem que jogar. No caso do regulamento, o Internacional aposta agora na volta aqui. Que vai ser um jogo também extremamente... Tudo bem. O ambiente vai ser outro. Vai ser a questão local. O Internacional tem essa força aí, jogando em casa, com a força, a torcida. O time passa a ser outro. Mas é o Palmeiras. Não acho simplesmente que vai chegar porque vai jogar em casa no Beira Rio e as coisas estão resolvendo. Eu acho que o Palmeiras... O 11 do Palmeiras dentro do campo... Tu acha que é muito superior ao 11 do Internacional? Mas claro que... Ele tem um plantel superior. Agora a 11 do campo... O Darbássio... Eu não vejo tudo isso. Então tu tem que usar... Passa na visiótica e compra a opa. Agora tu vai querer dizer que o Palmeiras não é um time superior ao Internacional? Não acho muito, não. Não acho muito. Eu acho que os times estão muito nivelados. Eu também não vejo essa diferença toda. Não vejo toda essa diferença. Insisto, eu já falei outra vez aqui, porque pregam aí que o Palmeiras é um super time e ele joga... No contexto nacional... No contexto nacional é... Não, na média dos times, dos melhores times do brasileiro, ele não foge. Grêmio, Inter, Cruzeiro, que estava ganhando o Atlético Mineiro agora, e o que é o Flamengo. São os times ricos, juntamente com o Palmeiras... O Palmeiras está líder aí do Campeonato Brasileiro. Bota mais cinco, meia, duas de rodada, indo nesse ritmo aí, já dá faixa e tá, só para o Palmeiras. Aí vão deixar de lado o Campeonato Brasileiro e a dupla que nos interessa e os outros clubes também, né? Vão tudo focar em Libertadores e Copa do Brasil. Então tu tá comigo. O Palmeiras é franco favorito à conquista Libertadores. É franco favorito à Copa do Brasil. Agora, quando eu falei aqui no programa, o excelentíssimo comandante do programa, que é o dono da palavra... Não, não sou o dono da palavra. É o dono da palavra, sim. Só que eu não... Porque quando eu disse aqui que o Internacional poderia esquecer o Campeonato Brasileiro e se concentrar na Copa do Brasil, você disse, ah, mas o que é isso? Fazer o tripudio em cima desse cara aqui. Não, 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 não. Tu foi e agora tá falando a minha linguagem. Não, não, senhor, distorce todas as palavras. Eu disse que isso aí, ou seja, que é a terceira opção da dupla Grenal. Primeiro é Libertadores, segundo é a Copa do Brasil e terceiro vem o Campeonato Brasileiro. A terceira opção é morta. É morta. Não vai tirar campeonato nem Grêmio nem Inter. E eles vão lutar, sabe o quê? Ferozmente pra entrar entre os quatro. O campeonato, os campeonatos da dupla Grenal, ultimamente, é o campeonato de classificação pra Libertadores. Não é distinto. Mas não é só da dupla Grenal, são de todos os clubes do Brasil, exceção ao Palmeiras. Eu não quero saber dos outros. Não. Eu não quero falar do que aconteceu na China. Não, mas tem que ter a relação... Eu quero falar aqui na China. Não, mas tem que ter a relação dos outros também. Não, não. Porque o Palmeiras, o Palmeiras tem plantel, o Palmeiras tem grupo, o Palmeiras é infinitamente superior a todas as equipes do futebol brasileiro. Mas esse discurso aí de que o Palmeiras é um super time, que é um time rico e tal, isso aí repercute, inclusive, nessas reclamações de arbitragem. Sabe o que é o poderio econômico? Nós estamos no Brasil, não podemos esquecer disso. Nosso país já teve muito problema de CBF, de arbitragem, quantas polêmicas e quantos escândalos de arbitragem já teve. Daqui uns tempos isso estoura um pouco de novo. Eu não vejo, eu acho que a arbitragem, ela erra, erra. E agora tem o VAR, agora tem o VAR que ameniza os erros. A pergunta que se faz, por que o time joga diferente em casa do que joga fora de casa? A diferença, então eu vou te falar por experiência, a diferença é arbitragem. Os times se comportam diferente em casa e fora de casa por causa da arbitragem. Arbitragem se comporta diferente conforme o lugar. Só que agora, agora tem o VAR. Se o juiz marcar, então aí, ah, o VAR ainda tem seus problemas, tem os seus erros, tem, mas ameniza, agora não adianta. Ah, então, tu viu o problema do VAR ontem? O goleiro do Flamengo pegou uma bola a um metro e meio fora do, um metro fora da área. Ah, perfeito, perfeito. E o VAR não detectou isso. Perfeito, mas o VAR ainda não é 100%. O VAR não é 100%, mas isso aí são tendenciosos. Não, o VAR não vai ser tendenciosos. Não, não, não. Quem está cuidando lá do VAR é tendencioso, sim. Também tem um detalhe que nem para tudo o VAR é acionado, né? Então, por exemplo, quando tu falasse uma falta que eu achei que houve no D'Alessandro e que não marcou, tu não pode acionar o VAR para esse tipo de coisa. Então, o juiz não deixa de poder ter essa influência de parar o jogo, picar o jogo, marcar a falta ou não marcar a falta que foi. Ah, então o lance do goleiro do Flamengo não era lance provável. Não, mas eu... Porque ele saiu e segurou a bola fora da área. É que eu saio o lance para o VAR entrar ou para pênalti, ou para o que foi ou não foi, ou para impedimento, gol invalidado, ou para cartão vermelho. Não, mas o VAR não é 100%, mas que ameniza, está mais provado que ameniza. Eu não sei se o lance do Flamengo de sair fora da área era o lance que o VAR tem. Agora, além da questão que o Internacional ontem teve um problema, a sua direção no Camarote, que ficou localizada, ficou a direção do Internacional, o Camarote é ao lado, com torcedores do Palmeiras, inclusive, foi uma das revoltas da direção e do vice-futebol, o Roberto Melos, em relação até à ameaça de morte ao presidente Marcelo Medeiros, e o que gerou muita discussão isso. Olha, tem isso dentro de um Camarote, ao lado de um Camarote. Mas o próprio Roberto Melo, ele fala exatamente sobre isso, sobre esses incidentes no Camarote com a direção do Internacional. O momento que nós recebemos no Camarote, aqui do Palmeiras, um grande estádio, um estádio dos melhores do Brasil, e o Camarote onde a gente estava, com o presidente, com todos os nossos dirigentes. O Camarote ao lado, que vale a pena ressaltar, não é uma torcida comum, um Camarote, alugado, me parece, por uma empresa de segurança. Fomos hostilizados o tempo todo, fomos, inclusive, ameaçados de morte. Então, eu queria fazer esse registro, porque é lamentável a gente vir para um estádio de futebol de Série A e passar o que a gente passou. Não, sem dúvida, lamentável. Olha, e mais ainda também, ontem em São Paulo, uns bares públicos lá em São Paulo, um rapaz, um torcedor colorado, foi assistir o jogo identificado com a camisa do Inter, e lá tinham torcedores do Palmeiras, e o rapaz foi agredido, teve fratura, foi submetido a uma cirurgia. Então, olha, essa beliculdade aí... Eu acho que o Internacional, no meu ponto de vista, não deve pagar com a mesma moeda, né? Mas importe-se alguma, Garbosa. Mas importe-se alguma. Não deve. Mas importe-se alguma, como é que vai pagar na mesma moeda? Mas não sei como é que os seguranças, o pessoal do Palmeiras, não tomaram a medida, ir lá ou tirar os caras do camarote do lado, porque se ele está tendo uma atitude antidesportiva, leva lá no serviço de juizado o que está acontecendo, porque eu acredito na palavra dos dirigentes. Mas tu não visse o que disse o Melo, né? Acho que além do óbito tem que criar um vale auditivo. Foi exatamente num camarote, onde estavam pessoas de um outro nível, um camarote de uma empresa de segurança. de segurança, Garbosa. Pessoas que são identificadas, né? Facilmente identificadas. Agora, o Palmeiras também, o Palmeiras até se desculpou, pediu desculpas, não podia ser uma atitude diferente, mas em função disso o Internacional até desistiu, né? De tirar essa... de prestar uma queixa crime, que faria em relação a essas pessoas, mas acabou não... Bom, mas a segurança foi dada pelo Palmeiras, o Palmeiras sabia, o Palmeiras poderia ter sido rapidamente, o Internacional tem que fazer o seguinte, ó, não dá camarote para o Palmeiras em Porto Alegre. Ah, não, Garbosa, não. Não dá? As coisas não se faz assim, cara. Não dá? Não agride, mas não dá. Não faz assim, cara. Por quê? Vai receber com um beijinho? Não, mas... É, o que é isso? Não, mas eu acho que tu não tem que ter esse revígio, eu acho que tu não... Tu tem que amenizar, tu não vai criar um problema. Não. É evidentemente que vai... A torcida do Palmeiras vai vir aqui, eu acho que vai... Evidente que vai ter uma... Deixa a torcida. Um planejamento em termos de... Da brigada, da polícia. Não, vão receber com toda a segurança. Não vão dar camarote. Tá bom, Garbosa, claro. É. Não vão receber com um beijinho e abraço. Mas a direção do Palmeiras... Eu vou te acreditar que um problema é de audição. O quê? A direção do Palmeiras se desculpou, não foi da direção do Palmeiras. Tanto é verdade que a direção do Internacional até retirou a queixa que faria. Agora tu quer provocar um clima de mais belupicidade ainda... Será que a direção do Palmeiras não soube que houve ameaça para o Internacional ali? Mas soube após, Garbaschi. Ninguém soube. Foi durante o jogo. Mas vem cá, Garbaschi. É? Foi durante o jogo. Como intervalo, porque hoje tá difícil, tá difícil. Caso de pneu, 50 anos de atualidade lá que você faz a revisão do seu carro. 50 anos de qualidade. Os pneus estão ficando carecas, estão ficando desgastados. Então você aproveita as promoções que você sempre tem lá na Casa Pneu. É o Feirão de Pneus, Avenida Ceará, 10h55. Nosso Dois Toques para a DD Internacional, que é o novo participante do mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD Competência, Confiança e Transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Nossos Dois Toques para a CEE. CEE Rio Grande do Sul, 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. CEE, 50 anos. É o Centro de Integração Empresa e Escola no Rio Grande do Sul. Programa de estágios com sucesso, com prestígio do CEE. Vamos para o rápido intervalo, voltamos em seguida falando do empate do Grêmio, né? Com o Vaia para o Renato, com críticas para cima do André, com a perda do Felipe Vizeu, que foi submetido a uma atroscopia, está fora por dois meses. É o Grêmio que ficou no empate aqui e o Renato que tinha dito, olha, na volta o Grêmio será outro, completamente diferente. Não, foi o mesmo Grêmio antes da parada da Copa América. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Hoje com o Larri, zagueirão Larri, Ângelo Garbácio. Tem cara brabo comigo aqui, o Gilberto. Ah, tem que levantar e ir embora para casa. Vou, vou. Eu acho que o telespectador tem sempre razão. Sempre tem razão. E eu acho que eu devo levantar e ir embora. Sempre tem razão. A gente tem que ir embora para casa. Parabéns, Gilberto. Parabéns. Não é teu funcionário, né? Hein? Nem conheço, nem vi. Não é teu funcionário. Tudo que vem a meu favor é cara ligado comigo, entendeu? Não pode ser nada espontâneo. Não é teu funcionário, né? Larri nada espontâneo do telespectador. Tudo é coisa mandada por mim. Não, não, não. Não é teu funcionário, né? E os caras que me xingam é mandado por ele. É isso. E também completando o nosso time de hoje, o Ricardo Vilar, o mais comerciado, o Rico Vilar, do Grêmio MGI. Bom, você nos assiste aos canais 24, 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, né? Em todas as nossas plataformas digitais, no nosso Twitter, no nosso site, no YouTube, no Facebook. É só você acessar e colocar RDC TV Digital. No Facebook, inclusive, você participa fazendo programa, que nem o Gilberto aqui, ó. Que nem o Gilberto dando uma porrada em mim aqui, não sei o que, mandando o Garbá se levantar embora. E também manda sua crítica, sua mensagem. Isso que é importante. A interatividade é maravilhosa por causa disso. Então, aqui a gente não tem censura em relação a nada que vocês colocaram, né? Então, faça isso participando. Também compartilhe com seus amigos aí, peça para eles compartilharem, nos seus grupos você compartilha. Para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, uma emissora transmídia, genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande do Sul, com produção totalmente local. E por ser uma transmídia, você nos assiste em qualquer lugar do mundo. Levamos o Rio Grande para o mundo através da nossa RDC TV Digital. Nossos dois toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídios para todos os tipos de carro, mas também tem automatização de portões, câmeras de segurança, casa inteligente. Tem bem, viu, Garbás, lá você tem película para carro, película para carro, película para residência também. Você tudo encontra isso lá na Baidob. Tem o site www.baidob.com.br ou duas lojas aqui em Porto Alegre, na Benjamin Costão 1315, aqui na Equação Pedro, e na loja da Ipiranga 5800. Eu botei um som maravilhoso lá na Ipiranga e elas estão adorando. Que maravilha. Também para a Dona Regina, suas filhas, a Dona Regina, tudo adorando. Não sei o que está falando, estão falando elas estão adorando. Presumo que seja a Dona Regina. Todas amigas, todo mundo fã e tal. Sim, a Dona Regina, as filhas, as amigas. Sim, o todo, o todo. Bom, nossos dois toques também para a Vilagem, serviços contábeis. É só você acessar o site da Vilagem, www.vilagem.com.br ou você liga, 51, o código de área está aí na tela. Ah, não está na tela? Ah, está na tela aí, 341-22-11. E você se torna um cliente da Vilagem. Bom, mas o Grêmio, aquela expectativa toda, com toda essa mini temporada realizada pelo Grêmio, exemplo, dos demais clubes. E a expectativa era que o Grêmio voltasse como o Renato tinha prometido. Ou seja, o Grêmio será totalmente diferente. Questão de recuperação dos jogadores, questão de recuperação de lesão, de recondicionamento, para que o Grêmio voltasse a ser aquele Grêmio que a torcida espera. Mas não foi nada disso que se viu no jogo de ontem, né? Contra o Bahia, ficando no 1x1. Quem nos traz a história do jogo de ontem, empate do Grêmio com o Bahia, é o repórter Guilherme Pass. Noite importante. Noite de matar a saudade do tricolor gaúcho. Fazia tempo que eu não vinha. Estou bem feliz de poder estar aqui hoje. Saudade. A gente ficou todo esse tempo esperando da Copa América. Agora a gente veio torcer pelo Grêmio. Na chegada, os olhos e microfones voltados para apenas um atleta. Everton. Que estava de volta depois da conquista da Copa América. Especial, né? Com certeza a torcida vai estar nos apoiando aí. Agradecer também pelo carinho que eles tiveram durante a competição. No jogo aqui mesmo, eles me apoiaram bastante. Creio que aquilo foi um diferencial não só para mim, mas também para a seleção naquele momento. O cara destrói na seleção, destrói no Grêmio, destrói onde ele for. Renato o surpreendeu na escalação. Começou com um quarteto ofensivo, formado por GPR, Alisson, Everton e André. Se complicou. A primeira chance de gol veio justamente com Everton, que levou o perigo. GPR na sobra do escanteio. Foi quem acertou a trave. André não conseguiu aproveitar a sobra. O primeiro tempo era de Everton e Jean. Nos acréscimos, o camisa 21 deixou Everton na cara do gol. Douglas derrubou. Penalti para o Grêmio. Everton bateu e fez. 1 a 0. Na segunda etapa, logo aos 3 minutos, Gilberto aproveitando o cruzamento de Moisés, apareceu na segunda trave e deixou tudo igual. Renato tentou. Renato tentou. Colocou o Pepe no lugar de Alisson, mas não agradou quando tirou Jean-Pierre para a entrada de Luan. O camisa 7 quase fez um golaço, mas foi o Bahia, com Arthur Vitor, que levou o mais perigo. Ficou assim, tudo igual. 1 a 1, Grêmio e Bahia. Eu acho que não está lá decidido, infelizmente não foi o resultado que a gente queria. A gente fez um primeiro tempo muito bom, não demos chance para o adversário. Mas aí no segundo tempo, logo no primeiro lance, já sofremos um gol e a gente sentiu um pouquinho isso. Mas o nosso time é experiente, está acostumado a jogar esse tipo de competição. E quarta-feira vamos lá buscar a classificação em Salvador. E no apagar das luzes aqui da arena, vaias para o time do Grêmio. Vaias para Renato Portalupe. O treinador vinha treinando o time de uma maneira totalmente diferente da que entrou em campo na noite desta quarta-feira. Luan até começou no banco de reservas. A má atuação de André foi motivo para muitas vaias na arena do Grêmio. E a saída de Jean-Pierre no segundo tempo, também. O professor Renato tem que procurar fazer o que é melhor para a equipe. Isso é natural. O torcedor vai vaiar porque a gente está empatando. Às vezes tem a preferência por um ou outro jogador. Mas eu acho que o mais importante é ter a consciência que é o melhor para a equipe, não para um ou outro jogador. A gente sempre frisou isso. Nossa equipe tem isso de bom. O professor Renato também, ele é o treinador. Ele é um cara experiente. E a equipe sabe jogar com o homem diário. Então se eu coloco o Luan e tiro o André, Eu estou demonstrando medo. Eu estou tirando um atacante diário e estou colocando um meia. Medo não tem. Eu sempre vou colocar a minha equipe para frente. Então o torcedor tem todo o direito de se manifestar. Agora, eu volto a repetir. Eu tirei um meia, que eu gê, e coloquei o Luan. Vacilou o Grêmio, Ricardo? Vacilou o Renato? É difícil. Eu acho que o Grêmio... O Renato em si, eu acho que prometeu que ia voltar com um Grêmio diferente. Na verdade, o que tem de diferente é que os jogadores lesionados voltaram. O Cortes, o Keneman, o Luan, mas o time em si não veio com nada diferente. E quando eu falo diferente, eu acho que está faltando para o Grêmio um pouco mais a questão da pegada mesmo, que o Grêmio sempre teve como característica. O Grêmio parece que veio fazendo uma campanha nos últimos três anos. Mas esse não é mais o Grêmio. O Roger mudou. O Roger mudou. O Renato aperfeiçoou. O Renato fez com que o Grêmio chegasse aos títulos. Mas o Grêmio não é mais aquele Grêmio mortal, aquele soa sangue, Grêmio mortal. O Grêmio passou a ser o jogar um time de toque de bola. O que o Grêmio não tem mais condições exatamente para fazer isso aí. O Renato mantém. E esse é que eu acho que é o grande problema. Se não tem mais condição de fazer esse Grêmio show de toque de bola e tudo mais, se não for na superação no suor, não vai ganhar. As competições estão pela frente. A Copa do Brasil é uma competição acerradíssima. Libertadores da América, a gente sabe, nem sempre ganha o melhor time. Mas geralmente ganha um time que bota mais suor, mais sangue, mais garra. Então o Grêmio se continuar, às vezes com essa postura que a gente vê, o Grêmio meio passivo, meio sem essa gana que sempre foi característica. Eu acho que o Grêmio vai ter dificuldades. E o Grêmio comete, a meu sentido, eu tinha muita expectativa com relação ao André, mas eu perdi a minha paciência. O cara parece ter o pé 55, parece que ele tropeça no pé dele mesmo. Aí entra um Viseu aos 40 do segundo tempo, machuca, fica dois meses fora. Isso só pode tirar a paciência do torcedor. O cara não joga, não faz. O Viseu entra e faz. Então é difícil. Mas o Renato deixou bem claro em relação a isso. E ele teve essa tentativa e aí depois não foi bem. Ou seja, colocar o Luan para ser esse falso nove. E agora ele já voltou e disse, não, o Luan não vai jogar mais nessa função. Ele vai ser jogar na função dele. Ou seja, ali ele tem Diego Tardelli. Ah, e se mais do Diego Tardelli, ele não tem mais idade para fazer o corredor jogar lateral. Apesar não tem para voltar, para ajudar lateral. Vai ser esse último homem antes do centroavante, atrás do centroavante, porque o Tardelli sim. Mas essa foi uma das curiosidades. Hoje veio a informação, até pelo Diogo Rossi da Rádio Granal, no programa do Rogério Amaral, que, porque a gente analisou, foi estranho, né? O Tardelli ia voltar em condições, ia ser titular. Na segunda-feira não treinou e a explicação foi desconforto muscular. Na terça-feira teve uma infecção estomacal. Aí já é um contraditório. Hoje é a informação que houve uma discussão e uma briga no vestiário entre o Tardelli e o Renato. E ele teria se sacado da equipe. E o Luan disse, não, volta a ser. Aí treinou todo esse tempo com o Luan como falso novo, com o Tardelli, e na hora do jogo acaba voltando o André. E agora com a lesão do Viseu, o que ele vai fazer? Vai continuar botando o André, porque ninguém vai aguentar. O André é o titular. Vai ouvir bastante, vai. Não, o André é o titular. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Em primeiro lugar, entre aspas, não vou discutir a capacidade do Renato por tudo que ele já deu para o Grêmio. Nem pode, né, Garbosa? Não posso, não vou discutir. Nem pode. Entre aspas, não vou discutir o Renato. Agora, vou discutir a direção de futebol do Grêmio. Porque eu acho que todo mundo fica namorando o vestiário com o Renato e não existe alguém de personalidade para botar ele contra a parede e questionar. Por que que tu está insistindo com o André que ele não deu resposta? Por que então que não começou o jogo desde o início com o Viseu, que quem sabe é mais jogador? Eu não vejo personalidade no futebol do Grêmio, alguém para pressionar o Renato. O Renato é o ídolo, eu mando a tudo, eu faço tudo, comigo seria diferente. Não seria, tu seria igual aos outros. Tu seria igual aos outros. Por quê? Não seria igual aos outros. Porque tem alguém que questiona ele? Não tem, mas tu acha que não são pessoas que nem tu, o caso do Alberto Guerra. Não, não, são apaixonados pelo ídolo. Tu seria apaixonado também por ele? Não, tu seria apaixonado. Não, tu seria apaixonado. Ele poderia ter sido ídolo. Discurso. Mas ele é o empregado. Discurso, discurso, discurso. Que discurso não é o que acontece? Ele é o empregado. Mas o que a gente viu ontem do Renato. O Renato é uma entidade dentro do Grêmio. Não interessa. O Renato é uma entidade dentro do Grêmio. E não pode ser questionado? Pode ser criticado. Deve, deve, deve. Mas existe respeito. O que o Renato adquiriu dentro do Grêmio é exatamente isso. Foi. Não seria tu. Mas foi, não seria tu. Acontece que uma das grandes dificuldades... E ele só trata com o presidente. Tá errado? Tá errado. Tu tem razão. Uma grande dificuldade. Tu tem razão, mas tu faria? Não faria. Uma grande dificuldade dos dirigentes ou da própria presidência criticar o Renato é muito por força disso, porque ele sabe que ele tem a torcida do lado dele. No momento em que a torcida começa a vaiar o próprio Renato, como fez ontem, isso pode mudar um pouco. Porque eu acho que o dirigente tem preocupação. Vou botar o Renato na prensa, o Renato ameaça ir embora, a torcida vem pra cima de mim. Como é que o Renato vai embora? O Renato é o ídolo. O Renato só sai do Grêmio quando ele quiser ir embora. Mas aí tu vai pressionar o Renato. Só se ele quiser ir embora. Se for pressionar o Renato, não pode pedir assim. Ele. O futebol não vai pressionar. Ele. Tem medo de perder. Então eu tô certo. Tô certo. Não, não tô dizendo que tu está errado. Todo mundo tem medo de botar ele quanto aparelho. Como se tu fosse um gremista, um conselheiro gremista, tu agiria da mesma maneira. Aceitar tudo. Claro, eu agiria. Que isso, Rafa? Ele é um subordinado. Não, direto. Ele é um subordinado. Faça o falar. Ele é pago pra dar um jantar. Faça o falar e dizer, da boca pra fora. Tu acha que no Grêmio não tem pessoas capacitadas? Tem medo do Renato. Exatamente, tu teria medo também. Não, não me analisa pelos outros. Tu não me viu no verteiro? Pô, vou te passar uma relação. Presidente do Dacrê, foi presidente do Grêmio. E aí? E aí? Todo mundo baba pelo Renato. Tu babaria também. Até tu. Tu babaria, não. É. Tu só defende o Renato? Não, não defendo o Renato. Parece que ele tá sempre anunciado. Não, não, não. Ele é o dono. Tu não vai tirar. Não tem quem tire do... O que o Renato fez pelo Grêmio. Eu tô de acordo. Não fez. Não tem quem tire. Mas já não tá fazendo. Não impede ser criticado. Não tá dando solução. Não impede ser criticado. Então. Não impede ser criticado. Mas tu sempre defende ele? Parece assim. Não, eu não defendo. Parece assim. Não, eu não defendo ele. É o quê? Não, eu não defendo ele. Tu não pode, negão. Então tu tem que aceitar que não tá dando o repórter. Mas é evidente que não tá dando. Então. Por perda de jogadores, por saída de jogadores. E se não é que alguém imprensa ele? Não, Garbás. Não. E nem tu faria isso que fosse o gremista ou o conselheiro. Então não dá pra continuar. Então dá pra continuar. Se é um treinador que não pode ser conselhado e o dono de tudo, adeus. Ele é uma entidade, ele é de... No Grêmio, ele faz o que ele... Tanto é verdade que ele pediu uma estátua e deram uma estátua pra ele. Então não precisa vice de futebol. Todos peguem o boné e vão embora. É fácil falar. Porque vocês são inúteis. É, fácil falar. É um discursinho barato. Não, não é barato, não. Discursinho barato. Não é barato. Se o vice de futebol não pode chegar no treinador, pra quê? Pode, pode, pode. Não sei se chega. Pode, pode. Não sei. Pode. Eu acho que a notícia boa que tem no Grêmio, dentro desse cenário, é a vinda do zagueiro hoje. Estão anunciando aí o... Ah, o David Braz foi... Hoje foi... Hoje foi o... Hoje vestiu a camiseta, digamos. Só foi opcionalizado. Mas eu acho que... A notícia boa tem que vir no centroavante. Mas eu vou te dizer que eu discordo pelo seguinte. O Grêmio, eu disse já várias vezes aqui. O Grêmio passou por três temporadas. 16, 17 e 18 com o mesmo erro, na minha opinião. Tem dois zagueiros, não tem substituição. Aconteceu em 2016, perfeito, ganhou a Copa do Brasil. Em 2017, ganhou o Libertadores, perdeu a Copa do Brasil, quando o Jérô Mel foi expulso. Ficou sem zagueiro e perdeu. Em 2018, acontece o quê? Uma tragédia anunciada. Perde com um pênalti de mão, a chance para a final, porque o Bressan cometeu um erro. Que não é culpa do Bressan. Não contrataram, porque o Renato estava satisfeito com o Bressan. Mas é a quarta temporada. O dono do Grêmio estava satisfeito com o Bressan. Entendeu? Ele ficou satisfeito. Eles sabiam da dificuldade do Bressan. A culpa não é do Bressan. O Rui nunca se passou. Ele pediu a contratação do Diego Tardelli e está aí, veio enferrujado. Quer dizer, o cara não joga e se lesiona sem jogar. Eu não sei isso. Eu não consigo entender. Parou a pré-temporada e o cara tem distensão? Eu não consigo entender. Não entendo mais nada. Em relação... É difícil de entender. Mas o Renato fala, inclusive, sobre essa questão da imprensa, das críticas que a imprensa faz em relação ao André. Só que não é só da imprensa. É do torcedor gremista, essas críticas em relação ao André. Vamos acompanhar? Sabe qual é o problema das pessoas aqui no Rio Grande do Sul? Que muitas pessoas da imprensa, inclusive, não vão aos treinos. E aí não sabem o que acontece durante a semana. O André, até ser substituído, nas últimas duas jogadas dele, o André está ali muito bem no jogo. Inclusive, estava sendo aplaudido pelo torcedor. O problema é que nós tomamos um gol. E aí as pessoas acham que está tudo errado. Dentro do campo, fora do campo. Então, estou dando chance para todo mundo ali. Quantas partidas eu coloquei o Viseu? Estou dando chance para ele também. Da mesma forma que estou dando chance para o André. Quem se escala é o jogador. Agora, oportunidades eu estou dando. Eu tenho dois atacantes de área. Estou testando os dois o tempo todo. Quem precisa me dar a resposta, são os atacantes. Oportunidades estão aí. Então, não adianta ficar... Ah, o André... Aí eu tirei o André, coloquei o Viseu. Nós continuamos com o meu problema de gols. Voltei com o André. O André estava jogando bem. Esse foi um recadinho mais ou menos para ti. Quem não vai a treino, quem não acompanha. Agora, olha aqui. Não dá para ir a treino. Ele diz algumas bobagens e ninguém contesta. Não dá para ir a treino, porque o treino é fechado. Então, não adianta ir. Não dá para saber o que se passa. Agora, ele fez jogo treino contra o sindicato dos atletas profissionais e tudo. Jogador com 35, com 40, com 39, 42 anos. E o André se destacou. O André só se destaca em jogo treino. É só ele que vem. Treino é treino. Treino é para errar. Treino é para corrigir. E a partida é para acertar. E a partida é para acertar. E ele não acerta. Mas como o Cadu disse, a implicância com o André não tem imprensa. A implicância hoje do torcedor. E eu não concordo. Acho que olhar o tempo de jogo que teve o Viseu, o tempo que teve o André e o resultado que um deu e outro, enquanto centroavante. O André pode ter feito umas partidas boas, fez o pivô, ajudou, deu alguns passes. Mas não é para isso que ele veio. Ele veio para centroavante. O próprio Renato disse. É o meu cara de área. O cara de área tem que fazer gol. E não faz. E o Viseu fez. Se for calcular o tempo que jogou o Viseu e o tempo que jogou o André, a produtividade do Viseu é muito maior. Então dá para dizer que os dois estão jogando parecendo. Será que toda a torcida está errada? Que até no momento, o troço, criticou a entrada do André. A torcida é a voz do povo. Não, não tem essa de torcida. Torcida não escala. Comissão do Tec é um jogador. É jogador. Comissão do Tec tem que ter convicção, meu amigo. Se tu vai mudar a tímia pelo bafo de torcida... Pode ter convicção errada, não é, Cadô? Bom. E eu posso ter convicções erradas. Isso é a outra. E ele, o dono da verdade, também pode ter convicções erradas. Isso tem sido. Mas é importante que se diga que depois de um período sem jogar, isso faz uma diferença. Faz uma diferença. E a equipe do... Eu acompanhei todo o jogo. Eu vi os dois jogos ontem. E o Bahia é um time bem organizado. Muito bem organizado. Mérito. Com bons jogadores. Pelo menos três destaques no time deles, assim. No conjunto é um time médio, né, Larinha? O zagueiro central, lateral esquerdo, o atacante, aquele, o Arthur. Mas isso é uma característica do Roger. O Roger arrumou o time do Grêmio. O Roger, lá na frente, ele... Não sei se perde o vestiário. Mas ele fez... Talvez isso agora com o time médio aí, ele possa segurar. Ou seja, ele arrumou o Grêmio, ele mudou o Grêmio, ele arrumou o Atlético, o Palmeiras. Todo o trabalho do Roger. A diferença é que o Renato é marqueteiro. E o Roger não procura fazer marketing com ninguém. Ele trabalha quieto, é um rapaz calmo, silencioso. Olha aqui, sem ser três jogadores que tu citasse, Larinha, o resto é um time médio para baixo do Bahia. E tem padrão de jogo. Sim, mas assim, em defesa do Renato, tem que se dizer o seguinte. O Roger fez um ótimo trabalho no Grêmio, organizou. E o Renato aperfeiçou. E o Renato chegou, num primeiro momento, quase da mesma maneira, mas ele conseguiu dar aquela... Fazer a diferença. E ali sim, ali as coisas começaram a andar. O Renato... Como modificou bastante o time daquela época, agora está encontrando dificuldades. E normalmente... Porque perdeu jogadores, perdeu peças. Ganha títulos e aí começa aquela queda. E as cobranças. Se você falar em ganhar, sabe onde é que você ganha? É na escolha do seu banco, é o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos. É o Banrisul. Então, você que oferece tantos produtos, um deles é que está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixa que você tenha a segurança do Banrisul. Se não é, clique e simplifique. Bom, você quer pintar sua casa, quer dar uma arrumada na sua casa, quer construir, enfim, né? Então, você tem tudo o que você possa precisar na Ferragem Lampião. Para pintar sua casa, você tem uma ideia... Imagina quantas tonalidades de tintas que tem a Ferragem Lampião. São mais de 2.200 tonalidades de tintas que você tem lá na Ferragem Lampião. A gente está no inverno, fluindo, porque o seu chuveiro elétrico queimou, aí você não encontra resistência. Lá você tem todo e qualquer tipo de resistência lá na Ferragem Lampião. Também uma variedade de lâmpadas, refletores e luminárias LED. Tem televentos, tem teleentregos. Os telefones estão aí na tela para você, 51 Código de Era 3340-0899 e o AAC 51 Código de Era 99180162. Fica na rua Alberto Silva 85, quase esquina ali com a Assis Brasil. Então, olha, lá você encontra tudo que você possa precisar imaginar. Atendimento VIP personalizado, personalizado lá da equipe do Gilberto, do João Carlos. Estacionamento na porta. Então, tudo isso você tem lá na Ferragem Lampião. É fundamental. Preste atenção nesse slogan da Lampião. Não onde vão, vai direto a Lampião, porque lá você encontra tudo que você precisa, que você imagina, que você não imagina. Afinal de contas, são mais de 30 anos no mercado, né? Então, já diz o que é a Ferragem Lampião. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos seguidinho. Eu falei na Baidolbe, né? Aí o Paulo Brito já fez referência aqui, quando eu falei. A Baidolbe transformou o meu carro num estúdio. É verdade. É verdade. E aí ele disse assim, o Mauro é um gênero. Também tem razão, Paulo Brito. Tá certo? Vamos para um rápido intervalo. Voltamos depois, dando pelo menos menção. Algumas nossas, muitas mensagens. Vamos ver se tem mais alguma... Se os funcionários do Garbácio estão atuando aqui, né? Em relação ao... Vamos ver. Vamos ver. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Hoje com o Larri Chaves, o zagueirão Larri, com o polêmico irreverente Ângelo Garbasky e o Ricardo Vilar do Grupo MGI do Grêmio. Bom, você nos assiste os canais 24 e 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo. Em todas as nossas plataformas de Itália, é só acessar e colocar a RDC TV Digital. É no Twitter, é no site, no YouTube, no Facebook, você participa e manda sua mensagem. Compartilha também para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. completamos um ano aí no ar e uma emissora transmídia nos leva aí o Rio Grande para o mundo inteiro, aonde você estiver. Nossos Dois Toques para... Olha aí, o Garbasky é um cara que é preocupado com a beleza, com a questão de saúde. Todos nós somos preocupados. Então você tem lá a Ciência Estética e Saúde, que é um espaço totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima. Especializado em diversos procedimentos faciais, corporais, tem a técnica da barriga negativa. Não é só uma questão de estética, não é uma questão de saúde, né? Para você tirar aquela barriguinha saliente, os pirãozinhos do lado. Tem nutrição estética esportiva. Tem a micropigmentação capilar. Eu me dou como exemplo, está aí, ó. Como eu era e como eu fiquei. para você tirar a sua calvície. Bem no caso daquele que usa o cabelo raspado, com as falhas ali também, para você tapar a sua calvície. Aí o caso do La Riva. La Riva fica bem um exemplo disso aí, dessa questão aí, dessa última ilustração. Bom, os telefones estão na tela para você. 51 Código Diário, 4066-19-09. O ato também, 51 Código Diário, 997-67-19-09. E também todas aí nas redes sociais, no Instagram, no Face, enfim, que você tem todas as informações da ciência, estética e saúde. Desculpa, vamos lá para algumas mensagens aqui. Diz o Zé Carlos Marques. Grande La Ria, abraço, meu velho. Zé Carlos, piu-piu, goleiro do Inter. Não, não sabe nada. É o auxiliar do Lilica, do Luiz Carlos Vick. É, ex-goleiro do Inter. O Inter, grande piu-piu, é sempre na nossa audiência aí. Vamos lá. O Vêncio Zimner. Sou gremista e também não acho que o Palmeiras seja tão superior ao Inter dentro do Beira-Rio. Não vai ser fácil para o Palmeiras. Claro que o Inter vai usar a força, né? O Márcio Roberto Martins, super time. Da onde? Palmeiras é um time comum. O técnico do Inter se deixar de ser previsível e fazer o que o Palmeiras não espera o que ele faça. Eu e Lá Ritão, certo. A Maria de Lourdes. Boa noite, Cadu e convidados. O programa hoje está quente. Igual as torcidas do Grêmio e Inter soltando fogo pelas ventas. O Dunga, não, é o Dunga, viu? É o Dunga, é o Dunga Bueno. A ciumeira que o Renato provoca na Ive é incrível, viu? É incrível e eterna, viu? Só vou para ti aí. Já te rotularam aí como o cara da Ive, né? Eu não tenho ciúmes, não tenho ciúmes de homem, de jogador, de futebol. Eu digo a verdade, aquilo que eu acho. Agora, muita gente, muito comentarista, muito repórter, não tem coragem de dizer frente a frente aquilo que pensam do Renato. E eu estou dizendo, eu não nego o mérito do passado, mas no presente, vou dizer uma coisa. Só para completar com um assunto, quanto que ele insistiu com o Montoya pela direita? E o cara dizia que não sabia jogar por ali e ele era centro-médio. É teimoso, seu Renato? É. É. Vamos lá, o Hugo Larroque, grande Cadu, os treinadores da dupla Grenal pagaram o preço por escalar em mal seus times. Isso mesmo. Escuta aqui, um abraço, grande Hugo Larroque. O Gilberto, olha aqui, o Gilberto é esse aqui, se alguém me tratasse assim, como eu traço o Garbasky, eu levantaria e iria para casa. Ah, viu? Viu? E eu não sei como é que eu resisto, eu sou persistente. Viu, Larri? Sou persistente, como tu era um zagueiro. Só me tira uma curiosidade, o nome Larri foi em homenagem ao Larri, centro-avante? Em homenagem ao Larri, eu não te falei. Porque um era centro-avante e tu era zagueiro. E tu dava muita porrada, hein? Eu chegava junto. É, não, junto não. Tu dava. Eu chegava pesado e em quem merecia. É? Às vezes o zagueiro também, ele tem a capacidade de antever um atacante um pouquinho mais maldoso, então a gente antecipa essa chegada. Pô, mas tu dava muito, Larri, tá? Ah, eu, eu... Não, não. Falei um pouquinho, Bruno. Eu vou te falar uma verdade. É lógico que o futebol se modificou, mas eu tive na média de uma expulsão por ano, então isso aí não é um exagero, né? Tu era do tempo do Belfort Duarte. Eu me considero um cara inteligente, então eu usava... E amigo dos juízes. O tempo do Belfort Duarte. É, cara, como eu sou um cara educado, sempre soube tratar muito bem a arbitragem, embora eu seja um contestador da arbitragem, e na maioria, toda a minha carreira futebolística, vamos dizer assim, 80% desse período eu fui capitão de equipe. Falando de arbitragem, a arbitragem está pintando no final do jogo. Ponto final. Como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, a Sorante Chugascarinha, mais prêmio do Rio Grande do Sul, referência nacional, né? Olha, e eu vou pra lá e... Ah, e hoje é quinta, terça, quarta e quinta, aos domingos, tem as promoções do Barranquinha. Então você escolhe, é o complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Eu vou pra lá e qualquer lugar com o meu Kia da Salmota. Avenida Ipiranga, 8113, e a mais recente revenda na Avenida Ceará, 370. Agora é uma balada, não quer saber de blitz, vai pro cinema, pro teatro, não quer saber de estacionamento, então você tem teletax, está aí na tela, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. E o que é importante, que é fundamental. Você sabe quem me leva e quem me traz. Na sequência, vem o Jornal da RDC, trazendo todas as informações do dia, logo após o Cruzando das Conversas, com assuntos extremamente relevantes. Logo após na virada, a meia-noite, você tem joias na TV com a Rosana Rocha. É o que eu digo, não tem dia, não tem mês, não tem data, né? Pra você dar uma joia de presente pra sua esposa, viu, Garbácio? Pra sua esposa, a dona Regina merece muito, pra sua esposa, pra sua filha, pra sua mãe. Então acompanhe, Joias na TV, a meia-noite com a Rosana Rocha. Aí, logo após já uma hora da madrugada, quem não viu tem a oportunidade de ver, quem viu pela metade pode ver na íntegra, quem quer rever, você tem. Aí a reprise do nosso Dois Toques. Tá certo? Nós voltamos amanhã às 21 horas, você continue aqui com a sequência da programação da nossa RDC TV. A todos vocês, grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia Ilifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110, IGBOX. Previdência e seguro de pessoas.